Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos mais conhecido e simplesmente como grilo dançante do mundo do trap assassino, tá ligado? E mano, hoje eu vou trazer aquele vídeo pra vocês aí, no qual eu falo pra vocês as minhas apostas pro ano de 2019 e quais artistas que eu acho que vai conquistar um espaço muito grande e talvez se tornar até artistas extremamente conhecidos no mundo do trap, tá ligado? Então, hoje eu vou expor pra vocês, a gente tem nomes aqui bastante interessantes aqui pra vocês verem, tá ligado? E também muitos nomes que aí, que eu quero que vocês escutem e coloquem aí de fato, ó, nos fones de ouvidos de vocês, tá ligado? Então, vamos começar com o vídeo que a gente tem muito nome da hora pra abordar e muito artista foda, mano Mas rapaziada, antes de começar aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, tá ligado? Isso aqui nada mais é do que só minha opinião, eu sei que eu não precisava nem estar falando isso, mas tem gente que não entende que tipo, mano eu faço vídeo expressando a minha opinião pra vocês, tá ligado? Talvez alguns artistas aqui nem vão de fato estourar assim, mas talvez alguns até vão conquistar um espaço muito grande conquistar vários e vários hits, esse tipo de coisa Então, claro que tem nomes aqui que vocês vão pedir também, aí que eu não falei Mas pode comentar que a gente faz um vídeo aí de novo também, falando sobre mais artistas e tudo mais Mas lembrando pra vocês que é só a minha opinião, né caralho? O primeiro nome de um artista que eu acho que vai conquistar muito espaço no ano de 2019 nada mais é do que Lil Musi, rapaziada Muita gente me pede pra falar sobre ele aqui no canal, mas como vocês sabem o embasamento da grande maioria das coisas que eu trago no canal é notícia, tá ligado? E Lil Musi não aparece muito nas notícias, essa é a verdade Porém, em questão de produções, ele não tem deixado nada a desejar, tá ligado? Já implacou algumas músicas aí com muitos hits, como por exemplo a música Kamikaze e também a música Not Sad E mano, essas músicas são muito bem aceitas aí pelo público do trap Ambas tem produções aí com o Cole Bennett ali, tá ligado? E mano, é um artista que eu vejo assim com um futuro muito brilhante Inclusive alguns trappers brasileiros aqui já tem pegado uma essência muito interessante sobre Lil Musi Seja ali do type beat ou também do flow, né? Mas enfim, não é um assunto do vídeo É um cara que tem sido muito almejado na cena e particularmente lá fora tem conquistado um espaço muito grande Então eu espero basicamente dele no ano de 2019 mais singles aí que tenham basicamente uma aceitação muito grande E que o pessoal do Brasil também possa saber valorizar esse artista aqui no meio da gente, né? Mesmo rapaziada, é um cara que eu espero muito e que tem uma pegada diferente, tá ligado? Então por isso que eu acho que ele vai conquistar um espaço muito grande mesmo Um outro nome que eu trago pra vocês é um artista que quem me acompanha nas redes sociais Sabe que eu sempre tô trazendo alguma coisa dele lá nos meus stories do Instagram Ou até mesmo em algumas outras redes sociais como por exemplo o meu Twitter, tá ligado? E mano, nada mais é do que o Kili, véi Mano, o Kili é um cara que eu escuto a uma cota, tá ligado? Quando ele tinha apenas uma música, rapaziada Eu já trouxe uma biografia dele aqui no canal Mas eu tenho que atualizar que ele soltou muita coisa, tá ligado? Mas enfim, é um artista assim que quando eu escutei a primeira música dele Nada mais era do que a sua primeira música de fato Que leva o nome de Kila Monjaro, tá ligado? E mano, é uma música extremamente foda Eu escuto, mano, repetidas vezes, tá ligado? Muito mesmo Porém ele emplacou muito hit depois dessa música aí, tá ligado? Não digo hit de 100 milhões nem nada Mas particularmente pro patamar dele ali Que ele tá atualmente no mundo da música Ele emplacou ela até com uma, vamos dizer, alcançabilidade muito grande, mano Nada mais é do que a música No Romance Juntamente aí com o 16 Y Holds, tá ligado? E também, mano, a gente tem várias outras músicas como No Sad, No Bad Temos também Dead Talks E mano, tem também Doomsday, tá ligado? Várias músicas fodas, mano Se eu for falar do Kila aqui, eu vou ficar falando pra vocês uma cota, tá ligado? Que é um cara que, mano, eu escuto basicamente muito E eu vejo muito potencial nele Ele é lá do Canadá, tá ligado? Não é ali nos Estados Unidos Porém, tem conquistado um espaço muito grande E um dos melhores flows, não vou negar pra vocês Então, acredito que no ano de 2019 Kila vai conquistar um espaço, mano, tipo, surreal, tá ligado? Ele já soltou o seu álbum Surrender Your Soul, tá ligado? Ou seja, vem da sua alma E também lançou um EP que leva o nome de Kill Strict, tá ligado? Se você não escutou, escute bastante de Kila Um outro nome bastante interessante Nada mais pertence ao YBN Gang, tá ligado? Que nada mais é o YBN Cordae, tá ligado? E mano, é um cara que surgiu no ano de 2018 Ninguém esperava, assim, quase nada dele, tá ligado? Porque ele já tinha algumas coisas na pista e tudo mais Porém, nada de extremamente irrelevante E mano, o cara foi lá e falou Vou recender minha carreira Pum! Apareceu, tá ligado? Basicamente, soltou ali várias e várias músicas Soltou ali uma música em cima do beat do Eminem E depois veio soltar Kung Fu Mano, o cara atacou o J. Cole, tá ligado? Sem, mano, foda-se, atacou o bagulho assim E é um cara que particularmente também Eu acho bastante diferenciado Principalmente na música em que ele ataca o J. Cole ali Respondendo o J. Cole Que fez um ataque também aos rappers mais novos, tá ligado? E mano, é um cara que eu vejo assim e falo Esse moleque tem futuro, sabe? A forma como ele se expressa nas músicas É muito, vamos dizer assim, que simples e direta E ele consegue diversificar muito nas suas músicas Não se torna algo repetitivo Então eu tenho escutado bastante o YBN Cordae E vindo da gangue ali, da YBN, né mano? A gente já sabe ali que tem o YBN Amir O YBN Amite J E também vários outros E os caras são foda mesmo Molequinho bem novo aí Que tem conquistado um espaço muito relevante E de fato eu acho que tem tudo pra conquistar Muito público em 2019 Pode anotar esse nome aí que vai estourar Um outro nome, nada mais é o nome de Colmetazin Rapaziada Colmetazin é um nome que tem conquistado bastante espaço E particularmente eu acho um dos caras mais diferenciados Que eu tô trazendo dentro dessa lista Aqui, tá? Ele tem o seu álbum aí que leva o nome de Balski E mano, já revelou pra gente que vai soltar o Balski 2 Porém aqui, ó Só pra ressaltar as músicas que ele tem de grande nome Temos por exemplo uma música que ele já soltou Juntamente com o Cole Bennett também Da Lyrical Lemonade Que nada mais é do que a música O Walk, rapaziada Ele tem um estilo ali bem Vamos dizer que excêntrico Porém já conseguiu emplacar algumas outras músicas também Como a música Blends E também Pipered Up E mano, é um beat bem diferenciado Os beats característicos dele, tá ligado? E ele é bem agressivão assim no bagulho E um flow meio que obscuro Se é que a gente pode dizer assim Então eu acho bastante assim Que o Cometazin vai conquistar um espaço muito grande No ano de 2019 Juntamente com outros artistas aí Meio que do underground Porém o Cometazin tem se destacado bastante E como vocês podem ver O Reflexo aí já tem emplacando algumas músicas aí De 20 milhões de visualizações e tudo mais E isso é muito importante A gente também tem um outro cara muito diferenciado, tá ligado? Que nada mais é do que o Zilakami, rapaziada O Zilakami é um cara bem diferenciado mesmo Que tem algumas participações junto com o rapper brasileiro também Que é o Sozmulan E também chegou a fazer uma música Uma das primeiras músicas ali de 6ix9ine Que nada mais é do que a música Relsing Station, tá ligado? E mano, é muito bom o Zilakami Ele tem um flow ali bem obscurozão assim A pegada das suas músicas é bem dark Porém eu acho que é um artista que tem de ganhar muito espaço Principalmente no ano de 2019 Onde eu acho que o Dark Trap, se é que a gente pode dizer assim Vai conquistar uma relevância bem maior E mano, o Zilakami é um cara que Eu olho assim, eu fico com medo, tá ligado? Porém você vai começar a escutar as músicas dele ali Você tem que ter um ouvido um pouco mais apurado Senão você não vai curtir, tá? Porém eu acho que é um cara que vai conquistar um espaço muito grande mesmo No ano de 2019 Por ser diferenciado, né rapaziada? Enfim, gosto bastante de Zilakami O moleque é brabo Outro nome que eu, mano Acho que vai conquistar um espaço grande demais também Nada mais é do que o nome de Wifi's Funeral, tá ligado? Mano, o cara é muito, vamos dizer assim Que foge totalmente do padrão do que a gente tá acostumado E ele já emplacou algumas músicas de muita relevância na cena também Como por exemplo, uma música com o IBN Amer Que leva o nome de Juvenile, tá ligado? Também já emplacou o Wire junto com o Ugly God Mano, tem várias outras músicas aí como o Genesis e tudo mais Porém é um artista que tem conquistado um espaço muito grande também Na questão do Cloud Rap e tudo mais até hoje Principalmente lá no Spotify Só que assim, é um artista que eu acho que ele merecia mais reconhecimento O que ele faz assim, foge bastante do padrão do que a gente tá acostumado Porém o Wifi's Funeral, tá ligado? Tem um contato muito grande também com outros artistas Já fez uma tatuagem em homenagem ao Exodus e tudo mais Então ele já tem meio que um público mais apurado e tudo mais Porém eu acho que em 2019 ele tende a emplacar algumas coisas Principalmente alguns álbuns novos aí Vamos dizer que um teor mais aceitável Se é que vocês podem dizer assim Porém o Wifi's Funeral, tá ligado? É um cara que de fato eu tenho gostado bastante de ouvir assim Mesmo que não seja tão conhecido Tem conquistado bastante o meu, vamos dizer assim Que é a minha aceitação E pra fechar essa listinha aqui Top pra você escutar novos artistas Tem um cara que, mano Eu tenho gostado demais de ouvir Que é o Young Pinch Mano, eu sei que o nome é bem estranho, tá ligado? Parece raça de cachorro no bagulho Porém esse moleque aqui, filhão É o novo post malone da vida, tá ligado? Só que mais novo, com cabelo grande Young Pinch já emplacou algumas músicas de muita relevância Por exemplo, a música Look Like, tá ligado? Solta lá no Cole Bennett, no canal Lily Callie Monade, né mano? Também já emplacou uma música com o Lil Skies Rapaziada Tem uma música com o Lil Skies Que chama I Know You, tá ligado? E mano, já tem quase 50 milhões de visualizações E algumas músicas em si só como singles Que foram muito bem aceitas Porém, como eu disse pra vocês Uma das características que mais me chama Atenção no Young Pinch, tá ligado? É a questão do seu flow ali Mais cantado e tudo mais O cara tem um flowzinho muito cantado ali mesmo E se refere, vamos dizer assim Que você escutar de primeira vez Você já fala Caralho, moleque Eu posto malone aí com cabelo grande E com anorexia, tá ligado? Mas eu gosto bastante de Young Pinch Eu tenho escutado muito ele, tá ligado? Porém, aqui no Brasil Assim, ele não tem sido Vamos dizer que muito Veiculado Essa é a palavra que vocês tanto amam aqui no canal, né? Mas, enfim Young Pinch é um cara que vocês podem anotar também Tem tudo pra conquistar um espaço muito grande Se não fizer cagada Vai estourar muito mesmo E tende a conquistar muito mais espaço Como vocês já estão vendo aí Nas visualizações que eu falei pra vocês aqui Então anotem o nome de Young Pinch Mas esses foram os nomes Que eu resolvi trazer pra vocês Das minhas apostas para 2019 Referente a Trappers que vão estourar Eu sei que tá faltando alguns nomes aqui E eu quero, porém Ouvir da sua boca Aqui nos comentários, tá ligado? Já comenta aqui um nome Que você acha que vai estourar bastante E que eu vou trazer aqui pra vocês Em um outro vídeo Porém, as apostas dos meus inscritos Para 2019 Tá ligado? Então, comente aqui embaixo Que, mano Os melhores nomes vão aparecer E os comentários de vocês também Então, já comenta aqui embaixo Que a gente tem uma ideia Bem interessante pra trocar E você pode aparecer aí No próximo vídeo Das apostas para 2019 E vamos ver quem acerta mais Ou eu Ou vocês Já comenta aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado, mano As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar Me seguir Saber o que eu estou fazendo E trazendo aqui pro canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser Ficar ligado em tudo que acontece No mundo do rap Do trap E do hip hop Se inscreve aqui no canal Que tem vídeo diário E você fica ligado Em tudo Então, até o próximo vídeo E você fica ligado